3, 2, 1, gravando! Galera, pra você que não conhece Orlando e acha que apenas Orlando vive somente dos parques, hoje o nosso passeio vai ser em 360 graus aqui, em Downtown Orlando. Nós estamos no Lake Yola. Vambora! Esse lindo parque fica no coração do centro de Orlando e está apenas a 15 minutos de carro da International Drive. Galera, eu aconselho a vocês, peguem um domingo ou um dia assim da tua visita pra Orlando e vem aqui fazer um belíssimo piquenique. Vale a pena! Aqui também vocês vão encontrar feira de artesanato. Gente, a dica aqui é vir aos domingos. Por quê? Nos domingos você vai encontrar uma variedade de comidas. Vamos usar a dica aqui, ó, do colega. Sinta-se livres, não estresse. As crianças aqui, ó, porque diversão é o que não falta. E pra garantir a sua segurança está proibido skates, patins e bicicleta aqui no parque. Gente, esse lugar é maravilhoso. E por apenas 15 dólares, em 30 minutos, vocês podem fazer um passeio com esses maravilhosos pedalinhos por todo esse lado. Vale a pena, gente. E o parque ainda contém esse grande palco que já foi cenário de muitas festas aqui em Orlando. Galera, tem até uma pequena ilha aqui. E que tal dar uma animada e fazer uma caminhada aqui, ó, caminhada não, um cooper, em 360 graus. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso passeio. E 360 graus aqui direto do Ei Quiola, em downtown Orlando. Então, vem pro Ei Quiola, vem pro mundo. Vem pro mundo. E GTA. Vem pro mundo. E d ela. E aí Legenda Adriana Zanotto